E aí pessoal, meu nome é Rafael, tour manager do Mindflow Vou apresentar pra vocês o novo set de guitarras de Rodrigo Hidalgo E esse equipamento vai ser utilizado a partir do terceiro disco Destructive Advice Um novo setup E apresentar um pouquinho pra vocês os equipamentos que o Rodrigo Hidalgo vai utilizar nos novos shows do Mindflow Então, os equipamentos de rádio Começando pela linha de efeitos Sunzamp, Avantide, Rocktron E também o TC de Major E esse equipamento aqui vai ser utilizado pra bastante efeito dentro do som do Mindflow A gente também tem a linha de compressor da TC ou Triple C E também o DBX, o famoso Nós também temos dois GCX Que são o cérebro de todo esse setup Ele manipula todas as informações que passa por todos os equipamentos E a Pedreira Ground Control Que trabalha em conjunto aí Pra mudar todos os bancos de efeitos e de informação A gente também tem o Tri-X da Mesa Bug Que é um equipamento de distorção E esse cabeçote que é um pré de som limpo Pra abastecer a informação O som pra essas duas caixas 2 de 12 da Mesa Bug Rodrigo vai utilizar esses dois triple rectifier da Mesa Bug Com esses dois de 12 e esses quatro de 12 O equipamento vai ser utilizado Os quatro de 12 são os equipamentos pra som sujo E os dois de 12 vai ser direcionado pra som limpo A gente vai utilizar bastante o Tri-X Pra poder modular Quando o Rodrigo quiser colocar um som sujo Nos dois de 12 Pra ficar um pouco mais forte aí o som E é isso A gente tem toda a informação organizada Os cabos todos marcados Pra você poder trocar com maior facilidade Os cabos dos racks e tudo mais E saber onde fica a posição de todos E é isso Junto com todo esse setup A gente coloca dois monstros aí Pra segurar bem aí a parte de força Certo? Espero que vocês gostem A partir do dia 11 de abril A gente vai apresentar aí pro público Que for assistir o novo setup da guitarra aí Valeu!